Com muita alegria estamos juntos novamente e trazendo historinhas interessantes de reflexão que sempre nos dão uma luz para as nossas vidas, né? Certamente que ao longo desses mais de dois anos contando historinhas a vocês, vocês também devem se lembrar de algumas interessantes e alguma lição que aprenderam como essa de hoje, que é a historinha dos porcos espinhos. Então vejamos o que ela vai nos ensinar. Conta-se que durante o inverno, quando a neve caía, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos então resolveram se juntar em grupos para que assim se aquecesse um ao outro e todos ficassem protegidos do frio. Porém, quando se juntavam, acabavam espetando-se uns aos outros. Então se afastavam novamente e voltavam a tremer congelados. Depois de várias vezes se aproximando e sendo espetados, e depois de se afastar e sofrer com o frio, eles precisaram fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Depois de muito conversar, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam a conviver com as pequenas feridas que um causava no outro, já que o mais importante era o calor que um transmitia ao outro. E assim sobreviveram. Isso nos leva a refletir. Todas as pessoas também têm qualidades e defeitos. O melhor relacionamento é quando aprendemos a lidar com os defeitos e a valorizar as qualidades de cada um. Pensemos nisso. Como está o nosso relacionamento? Nos aproximamos só para nos ferir, ou para nos aquecer e para vivermos bem. Que Deus possa abençoar grandemente essa semana. E na próxima semana, pela sua graça, estarmos juntos novamente com novas gotas de sabedoria para vocês. E na próxima semana, pela sua graça, E na próxima semana, pela sua graça,